Vocês já sabem que nós já temos outro canal de comunicação, que são as teleconsultorias. Então, vocês profissionais podem tirar as dúvidas através das teleconsultorias. É só entrar no site do Telesaúde e lá tem o link para tanto. Se você ainda não é cadastrado, entre em contato, ou pelo site, ou aqui no nosso e-mail, ou por telefone, para realizarem esse cadastro e saberem mais informações. Então, não esqueçam de divulgar que essa palestra hoje será gravada e poderá ser acessada ainda essa semana pelo site do Telesaúde. Então, vamos à nossa palestra. Passo a palavra para o doutor Daganelli, para que ele comece a webconferência de hoje. Boa tarde a todos. É com muito prazer que eu retorno à Telesaúde. Queria agradecer à professora Karina e à equipe dela, que faz esse trabalho maravilhoso e dá muita esperança a todos nós para melhorar cada vez mais a saúde das nossas crianças. Hoje nós vamos abordar os principais problemas da saúde de crianças até dois anos de idade. A qualquer momento da minha fala, se tiver alguma pergunta relevante, por favor, vão registrando e depois eu tentarei responder de uma maneira geral. Como é que segue aqui? Bem, a nossa fala terá quatro objetivos. Primeiro, é necessário ampliar a compreensão do contexto que envolve a saúde das crianças até dois anos de idade. Segundo, oferecer as ferramentas básicas de identificação dos agravos da saúde dessa criança. Terceiro, apresentar alguns dos cuidados adequados de conduta. E, quarto, abrir, fomentar uma discussão a respeito da prevenção. E, para chegar, para tentar atingir esses objetivos, eu gostaria de fazer uma fala do passado e uma fala do presente. No passado, a formação nossa da pediatria era a luta pela sobrevivência da criança. Porque, naquela época, morriam muitas crianças. Eu coloquei aqui a taxa de mortalidade infantil do ano de 1970. Eu botei 1970 porque eu formei em 71. Então, o que aconteceu, eu tive o privilégio de assistir. E, naquela época, morriam 115 crianças por mil nascidos vivos. Era uma coisa extremamente impactante, porque morriam muitas crianças. Naquela época, morriam muitas crianças e o predomínio da faixa que morriam era o pós-neonatal. E predominavam as doenças infectas, contagiosas. Quem não se lembra da turma mais antiga, do sarampo, da catapora, do sarampo, do crupe, do tétano, etc. Inúmeras doenças infectas, contagiosas, que lotavam os hospitais de todo o Brasil. Junto com isso, nós tínhamos o trio infernal, na época, que era diarreia, desidratação e desnutrição. Enchiam também inúmeras enfermarias. E tinham as pneumonia e as verminosas. Se lutava pela vida. Quantas mães falavam para a gente que elas só iam dar o nome para a criança depois que a criança vingasse. Ou seja, ela esperava passar um tempo para ver se a criança ia viver, para depois fazer o registro de nascimento da criança. Esse é um marco que eu gostaria que vocês levassem em consideração. Hoje, graças a Deus, o enfoque mudou muito, mas melhorou muita coisa. Hoje, se luta pela qualidade de vida da criança e do adulto e se espera levar a uma maior longevidade. O sonho da pediatria hoje, e nós da área que trabalhamos com criança, é ver a nossa criancinha chegar a 100 anos de idade. Parece querer muito, mas não é. A vida média do brasileiro aumentou muito, está certo? E quem for bem construído, o organismo que for bem construído, ele tem um potencial muito grande de chegar lá por 100 anos ou próximo a disso. Claro que para chegar nessa longevidade, tem que ter qualidade de vida. E para ter qualidade de vida, tem que começar a vida correto. É igual fazer uma casa. Não adianta você querer ter uma casa bonita se você não fizer um bom alicerce. É mais ou menos isso. Atualmente, a taxa de mortalidade infantil é bem menor do que é daquela que eu já falei. E o predomínio hoje da mortalidade infantil está no período neonatal. Predominam, então, as causas perinatais. Mas a pneumonia está aí. Incorporada a asma, alergias, as intolerâncias alimentares. E, ao contrário da desnutrição, agora nós temos a obesidade. Então, esse é o cenário para começo de conversa. Ok? Em seguida, eu gostaria de mostrar para vocês a importância. Então, o primeiro objetivo é ampliar a compreensão desse contexto. Ok? E para ampliar a compreensão desse contexto, nós precisamos entender, e eu vou repetir isso na aula anterior, eu já falei disso e eu torno a falar novamente. É a importância dos mil dias na vida da criança. Mil dias, eles representam a janela de oportunidade para a vida dessa criança. Ele vai definir a saúde futura dela. O que são esses mil dias? Esses mil dias, eles compreendem. É o período do tempo da gestação, a termo, 280 dias, mais os dois primeiros anos. Antigamente, se falava que a criança, quando nasce, ela começa a viver. Hoje, nós falamos que quando ela é gerada em útero, ela já está vivendo. Então, o enfoque é muito maior. Então, é importante esses mil dias. Por que é importante? E as pesquisas que vêm lá do ano 2008, já mostravam o alto impacto no futuro da vida dessas crianças. Para reduzir a mortalidade, danos no crescimento e no desenvolvimento. Hoje, se colocam quatro marcos importantes ou pilares desses mil dias. Um deles é o crescimento físico. É fantástico o crescimento físico que a criança ganha nesses mil dias. Por exemplo, a triplica de peso em um ano. Aumenta dois centímetros por mês em um ano. Ou seja, uma criança que nasce com três quilos, a termo, 50 centímetros, no final de um ano, ela está beirando dez quilos. E terá 75 centímetros de comprimento. Então, tem um crescimento fantástico aqui, sob o ponto de vista físico. Junto a isso, nós temos o desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? É a criança que, como se ela saísse dela, ela começa a se desenvolver, ela começa a adquirir conhecimentos, adquirir habilidades que, quando ela nasceu, não tinham. Todo mundo entende isso muito claramente. Mas existem vários marcos no crescimento dessa criança que eles são fundamentais. Antigamente, se falava que o cérebro de uma criança, de um recém-nascido, era igual a uma página em branco de um livro, porque não tinha nada. Hoje se fala bem diferente disso. Hoje se fala que o cérebro de uma criança, e a criança pequena, ela é um laboratório maravilhoso de aprendizado. Quem mais aprende no mundo são as crianças. 80% se acredita da capacidade cognitiva do ser humano, vem lá dos primeiros mil dias. E triplica o tamanho do cérebro em dois anos. É por isso que é importante, nas consultas de poericultura, nas consultas de acompanhamento das crianças, ser medido o perímetro cefálico. E, grosseiramente, de uma maneira bem simples, para mostrar para todos vocês, é mais ou menos assim. Uma criança nasce, no primeiro mês, o que a gente fala, é o come e dorme. Ele mama, dorme, e entre xixi, cocô e mamar, acaba o dia da mãe. É mais ou menos assim. Está certo? A mãe fica em função dele aí, às 24 horas do dia, e eu falo que nunca mais dormirás em paz, porque fica em função dele. No final de mais ou menos um mês, começo do segundo mês, já se observa que a criança já acompanha com os olhos a mãe. A mãe se locomove dentro do quarto, o bebezinho está lá com o olhinho dele para lá e para cá. Ela abriu a janela, ele olha para a luminosidade da janela, ele acende a luz, ele está olhando para a luz. Com dois para três meses, ele começa a firmar o pescoço. Então, no primeiro mês, no segundo mês, tem que proteger a cabeça ao se pegar uma criança. Com dois para três meses, ele já começa a firmar a cabeça. Ok? E essa proteção da cabeça, do bebê recém-nascido, e depois pequeno, dois, três meses, ela é fundamental, porque se ele der um tranco na cabeça, ele pode fazer lesão cerebral. Às vezes, a maneira errada de pegar. Então, com dois para três meses, ele sustenta a cabeça. Com três meses, ele fica olhando a mãozinha assim, ó, ele fica horas olhando para a mão dele. Ele descobriu uma nova coisa, é a mão dele. Logo em seguida, ele vai começar a pegar. Ok? Só que ele não tem noção de profundidade ainda. Isso virá mais tarde. Com quatro meses, ele começa a ter um certo domínio sobre a coluna. E aí, ele rola. Rolou, tem mobilidade, mobilidade é igual ao traumatismo. Então, todo aquele que consulta uma criança de quatro, três para quatro meses, cinco meses, ela tem que ficar ligada na mobilidade da criança, porque a mãe, de primeira vez, não vai saber disso. Às vezes, ela descobre que ele está rolando quando ele já está caindo. Ok? Então, quatro meses, mais ou menos, quatro, cinco meses, ele rola. Depois, pega o pé, manda o dedão do pé, e com seis, sete meses, ele vai engatear. Mas ele só vai engatear se ele for colocado no chão. Ok? E no chão, ele vai virar um ser rastejante. Com todo o pó que se tem, então tem que tomar cuidado com o pó, porque senão vai para o nariz do bebê e já começa a criar problema. Com dez meses, mais ou menos, quer dizer, ele fica aí uns quatro meses, mais ou menos, rastejando, e aí ele encontra uma cadeira, uma superfície qualquer, e sobe, fica em pé. E é uma grande descoberta do bebê. Eu já tive o privilégio de ver vários bebês que ficarem em pé pela primeira vez. É impressionante, tem uns que entram, começam a dar gargalhada. Fantástico a descoberta que eles fazem. Ok? É uma grande descoberta dele. E começa também a lalação, que são as primeiras sílabas, é o dadadá, pá, pá, pá. E aí já é a segunda avaliação que esse bebê está ouvindo. Com mais ou menos um ano, um ano e pouco, ele começa a andar. Mais para frente ele vai correr, e quando ele começar a andar, ele não conhece o limite dele e cai. Cai, chora, dói, e aí ele começa a aprender que ele não pode se soltar e andar de qualquer jeito. É mais uma aprendizada. Então, isso é o desenvolvimento. Isso vai ocorrer a vida toda. Ele vai aprender a vida toda. O ser humano aprende a vida toda. Falar que depois de velho não aprende é mentira. qualquer um é capaz de aprender em qualquer fase da vida. Isso é o desenvolvimento. E na fase de até dois anos, isso é fantasticamente percebido e mapeado, essa coisa. Essa coisa tem que ser mapeada. Uma criança de um ano que não senta, ela tem problema sério e ela tem que ser ajudada. Ok? Porque ela começa a sentar sozinha, mais ou menos, em torno do sexto mês. É quando ela começa a engatinhar. E quando ela começar a andar, tem que se tomar o cuidado para não se complicar a vida dela. Porque o modernismo bota o andador. O andador prejudica a criança. Por que ele prejudica a criança? Porque ele vai queimar a etapa do engatinhar. Então, aquela musculatura do engatinhar, ela não é desenvolvida porque a criança vai andar e vai gostar. E aí, ele vai correr e vai cair. E os acidentes são muito mais graves que o andador. Ok? Então, vamos fazer uma campanha engrossando as fileiras lá da sociedade de pediatria, a ortopedia sem andador. A criança tem que rastejar, tem que rolar, rastejar, engatinhar, ficar de pé, andar, para depois correr. Ok? Esse é o desenvolvimento. A outra coisa fundamental nos primeiros mil dias é a maturidade, a maturação imunológica. A maturação imunológica, ela não vem pronta, ela é construída por vários fatores. um deles, por exemplo, leva quase dois anos para formar, que é a flora intestinal bacteriana que desempenha um papel fantástico na imunidade da criança. Quando a criança nasce, ele é imunologicamente incompetente. Ok? A criança até dois, três anos, eles são incompetentes imunologicamente. O que vai melhorar essa imunidade? Não tem remédio, não tem remédio que se compra para melhorar a imunidade. O que melhora a imunidade com prova é leite materno. Então, o leite materno melhora a imunidade. Vacina, vacina melhora a imunidade. E isso leva tempo. E essa criança, enquanto que está fabricando a maturação imunológica dela, ela tem que ser protegida de contaminação. E aí, nós já passamos a ter um grande problema da modernidade. As crianças pequenas, o que acontece hoje em dia? Muitas delas vão para a creche logo cedo. Ou berçário, como quiser chamar. E aí, elas são expostas a uma exposição de vírus e bactérias muito grande. Como elas são incompetentes imunologicamente, elas ficam doentes mais vezes. Mas a mãe, coitada, ela não tem alternativa. Ela precisa trabalhar porque trabalhar é preciso. E aí, ela não tem com quem deixar a criança. Então, já criou um grande problema. Ok? E a mãe fica de consultório, de consultório, porque as crianças voltam e metam com febre. Aí se fala de baixa de imunidade, um monte de conversa, que no final tem muito sofrimento, muito gasto do SUS e de todas as famílias. Ok? E só vai resolver o dia que tiver a maturidade imunológica ou proteção da contaminação. Outra coisa importante, recente dos mil dias é a programação metabólica. Nós sabemos hoje que muitas doenças dos adultos, como a diabetes, a hipertensão e a aterosclerose, elas começaram a construção dela lá na primeira infância. E nós estamos pegando criança de 3, 4 anos com colesterol alto. Imagina vocês, se com 3 aninhas ela está com colesterol alto, quando chegar com 30, 40, 50, 60 anos, está uma doideira. Ok? Então, a orientação, o que se fizer para uma criança, nós estamos plantando lá para o futuro. Ok? Bom, nesses mil dias é fundamental a alimentação da mãe durante a gravidez e alimentação da criança nos primeiros meses de vida. Uma grande chave está aí. É porque durante a gravidez, a criança em útero, ela vai começar a desenvolver os sabores dela. Você pega, às vezes, uma criança de 2 anos e a mãe fala que ele não come verdura nem por reza. Aí eu pergunto para ela, a senhora come verdura? Não. Durante a gravidez, a senhora comia verdura? Não. Então, ela não comia, mas quer que o bebê dela coma. Não vai comer. E a sugestão que eu dou para as grávidas, porque agora é outra modernidade maravilhosa. A grávida está vindo a outros profissionais que não só o obstetra. Nada quanto o obstetra, porque eu acho que é fantástico o trabalho que eles fazem. Mas, no pré-natal, tem que ter alguma coisa a mais. Está certo? E nessa orientação entra a alimentação da mãe. O que a mãe come? Qual é a comida preferida da mãe? Eu tenho mãe que ela gosta, por exemplo, de comer banana, gosta muito de comer banana e mistura banana com alimento, com feijão, com arroz, é cultura familiar. Ok? Quando se começou a comida para criança, o bebezinho não comia, eu falei, põe banana misturado no feijão, arroz. Acabou o problema. Então, observa, sabores lá da gravidez vai passar para o bebê. Beleza? Outros conceitos importantes são os pré-bióticos que estão na moda aí na conversa. Os pré-bióticos nada mais são do que fibras. Como pré-biótico, eles vão facilitar e tem o pró-biótico, que são as bactérias. Tudo isso aí é em benefício do ser humano. São as bactérias que lutam junto com a gente, que elas vão fazer o bem da pessoa. Bom, dito os mil dias, nós temos outro lado, a mortalidade. Repisando mais uma vez para sentir a diferença desse tempo. Em 1970, 115, crianças morriam ao nascimento. Elas nasciam vivas, nascidas vivas, de mil, morriam a 115. Teve uma queda desde o ano 90, significativa. caiu para 48, mais ou menos. Então, o óbito infantil caiu muito no Brasil nos últimos anos. Em 2010, mais ou menos 15,6, como taxa de mortalidade infantil. Até o final da década de 80, morria o componente pós-natal, depois de um mês de vida. E agora, como é que é? Agora, 2011, taxa de mortalidade infantil, 15 por mil. Só no período neonatal, 10,6%. Ou seja, no período neonatal representa quase 70% dos óbitos do primeiro ano. Ok? Em resumo, então, após a década de 90, houve a prevalência do componente neonatal. O que é o componente neonatal? Vai de 0 a 28 dias. 52, quase 53% dos bebês que morrem com menos de um ano, quase 53% morrem na primeira semana. Ok? E quase 70% deles morrem no primeiro mês. E tem mais, tem aqueles como ninguém é igual ao outro. Não tem coisas iguais. Então, você tem que comparar os desiguais. E o nosso Brasil continental, ele tem de tudo. Tem aqueles que têm risco aumentado. Quem são eles? Os pobres. Criança com menos de um ano. Pobre, ela tem o risco maior. E são muitas. As negras são muitas. E as indígenas, que também têm o risco maior. além disso, nós temos filhos de mãe e de pai adolescente. São também muito vulneráveis. Para vocês terem uma ideia, só do filho de adolescente aqui, em 2008, 20% da média nacional foi de filho de adolescente. Por vários fatores. Não é só o fator idade. Tem outros fatores que estão juntos. Bom, então, essa é a conversa do primeiro objetivo, entender esse contexto. Agora, quais são as ferramentas básicas que nós temos para identificar os agravos da saúde dessa criança? Então, nós estamos aqui, as principais causas de morte no primeiro ano de vida, que merecem destaque, são o quê? As causas perinatais. Junto a ela, nós temos o quê? A velha pneumonia, a diarreia, que muitas vezes se associa à desnutrição ainda. Infelizmente, nós temos a velha sífilis, que embora seja uma doença de custo operacional para fazer o diagnóstico, seja barato, custo pequeno, nós estamos encontrando ainda crianças com sífilis, ok? Com uma série de fatores também. São fatores elementares que daria para resolver. Temos a rubéola, em alguns casos, e aí entra o HIV. E temos as doenças respiratórias e alérgicas. As doenças diarreicas e respiratórias persistem como graves problemas para a criança e quando associadas à desnutrição, claro, vão colocar em risco a vida da criança. Se a criança, ao nascer, ela já tem, ela já é imunológica com mente incompetente, se ela fica desnutrida, ela fica mais incompetente ainda na parte imunológica. Nos aspectos lá da pele natais, o que que são as principais causas que levam à morte da criança? Essa dupla aqui, prematuridade e baixo peso. O que que é o prematuro? Aqueles que nascem com menos de 37 semanas de gestação. O que que é o baixo peso? Nasce com menos de 2,5 kg. Há 20 anos atrás, 15 anos atrás, era inadmissível querer pensar que uma criança, ao nascer com 900 gramas, 1 grama, 1.500 gramas, pudesse sequer ter a esperança de vida. Não era tentado nada, porque não tinha tecnologia. Não era vontade, não. Não se tinha tecnologia suficiente para salvar essas crianças. Hoje, nós estamos vendo crianças que nascem prematura com 900 gramas, 850 gramas, 600 gramas. Claro que vocês vão dizer que essas crianças que nascem muito prematura têm um risco altíssimo de morte, de deficiência auditiva, deficiência visual e lesões cerebrais graves. Isso é verdade. Mas cada caso é um caso. E para se saber exatamente qual é essa probabilidade entre nós, tem que se estudar, porque isso não está escrito. Tem pouca publicação no nosso meio a respeito disso. Ok? Ok? Ok. Ok. Bom, tem maior risco as doenças respiratórias. Ó, as doenças respiratórias são o primeiro motivo de consulta em ambulatório e serviços de urgência. Tá? A pneumonia, a asma associada com alergia, soma com a pneumonia, são as principais causas de internação e procura dos serviços de urgência. só que quando essas crianças chegam na unidade de saúde ou chegam na emergência ou qualquer nome que se der, elas não têm um rótulo. Aquele que atende a pediatria tem que saber que a criança ao chegar ela não tem rótulo. É diferente das outras especialidades da saúde. A pessoa tem um problema cardíaco e ele vai no cardiologista, não é assim? Só que a criança tem problema de saúde ele tem que ir no médico e entende de criança e não tem rótulo. E muitas dessas doenças respiratórias elas começam com uma simples gripe como é que eles falam. Só que quando entra uma virose dependendo da qualidade daquele vírus vai diminuir ainda mais aquela imunidade que já era ruim. Então nos primeiros dois, três dias a criança curte a febre e o período viral. Às vezes a maioria felizmente fica boa. Mas daí dois, três dias como a imunidade é ruim ela começa a ter uma piora. Então a criança estava melhorando e de repente piora. Nessa piora entra a bactéria e aí entra as otites as amigdalites as pneumonia. Ok? Então faz uma evolução e às vezes é rápida essa evolução. então a gripezinha boba lá da unidade de saúde era só uma gripe cuidado com ela e a dificuldade que a mãe uma vez atendida ela tem que ter uma chance para voltar depois. Né? Está bem claro isso aí? Bom dependendo da região que a criança mora as velhas parasitose intestinais estão na área porque se fala bom mas hoje o saneamento básico melhorou maravilhosamente é verdade nos grandes centros mas nós não podemos esquecer que ao redor do grande centro junto dele nós temos bolsões de pobreza e nesses bolsões de pobreza quem roda aí a periferia da cidade quem roda o interior dependendo das periferias pobres vai encontrar esgoto a céu aberto e a criancinha pela pureza dela elas brincam em qualquer lugar e aí se contamina então a parasitose está menos frequente naqueles que tem o privilégio de morar numa área de melhor qualidade bom quais são os cuidados adequados de conduta que a gente pode tomar começa nascendo bem né e aí tem um programa ou tem uma rede do governo federal que eu acho fantástico quando eu leio a rede cegonha eu fico encantado porque se fizer aquilo que está escrito lá acaba um problema fantástico do brasileiro que é o nascer bem ok a rede cegonha ele tem quatro pilares quatro componentes que são excelentes é o pré-natal a parte nascimento puertéria atenção integral à saúde da criança e o sistema logístico de apoio que é o transporte sanitário e a regulação ok isso feito maravilhoso porque ia resolver eu acredito a maior parte dos problemas das crianças tá e ele está publicado se vê nas publicações do governo federal estadual e municipal que isso é um direito e por aí vai então a rede cegonha não precisa inventar o que tem que fazer já está escrito é o nascer bem começa no pré-natal quer dizer começa no pré-natal não o nascer bem começa lá na concepção porque para nascer ainda precisa de dois o homem e a mulher é ainda assim não mudaram isso ainda ok os futurologos dizem que vai chegar um dia que não vai precisar dos dois sexos mas enfim hoje precisa do casal precisando do casal é feito a dois feito a dois deve começar a dois continuar a dois e caminhar a dois e esses dois terão uma participação fantástica na vida daquela criança e depois daquele adolescente e depois daquele adulto jovem ok então ó o nascer bem começa no pré-natal vamos ser prático no pré-natal quando? quanto mais precoce começar o pré-natal melhor a mulher desconfiou que está grávida ela tem que buscar ajuda e aí entra o disponível está certo? tem que começar precocemente tem que ter um mínimo de seis consultas e esse pré-natal tem que ter qualidade e a gestação ela se divide grosseiramente para eu que sou pediatra não sou obstetra mas grosseiramente é o que? ela tem as de baixo risco e as de alto risco e tem que ser feito por gente que entende das coisas ok a gravidez de alto risco primeiro você tem o fator idade né menor de 18 anos é risco para aquela gravidez mais de 35 anos 35 ou mais de idade também representa o risco e atualmente as mulheres por sabedoria coletiva elas estão tendo filho muito mais tarde e tendo filho mais tarde por quê? porque elas estão correndo atrás da formação dela profissional maravilhoso isso ok? só que gestação depois de 35 anos tem um risco pela idade claro que entram outras patologias a pressão alta o diabetes as infecções etc identificou alto risco tem que mudar o profissional e aquele que vai mexer com aquela gravidez e aí essas crianças essas grávidas elas são transferidas para onde se faz pré-natal de alto risco que em geral são nos hospitais que atendem a gestante de alto risco e no Espírito Santo tem duas localizadas em Vitória uma é o Hospital das Clínicas e outra é a maternidade Dório Silva que agora parece que está no Jone Santos Neves ok? então a grávida lá do interior a mulher ficou grávida o médico lá da unidade falou que ela tem alto risco que ela está hipertensa está diabética ele manda ela para a maternidade de alto risco vem para Vitória aí larga a família lá lava os irmãos lá larga toda a vida dela lá e vem para Vitória e esse tempo até nascer o bebê ele é longo e demorado começa que ela chega na capital não tem lugar para ficar ok? mas tem os parentes brasileiros é muito solidário acaba adotando aquela mulher e ela fica aí um tempo ok? e às vezes interna na maternidade para tomar durante o dia insulina não precisava ficar dentro da unidade de internação de uma maternidade de alto risco mas enfim a prática é essa aí nasceu a ideia de fazer a casa da gestante que é maravilhosa a ideia lá da rede de cegonha e qual era essa ideia? que se acabe com a tal da mãe peregrina ok? o que é a mãe peregrina? aquela mãe que ela está percebendo que o bebê vai nascer ela vai na maternidade e não tem vaga passa para outra maternidade que não tem vaga vai para outra maternidade que não tem vaga e de repente o bebê nasce num ônibus no táxi ok? isso é uma tragédia total tá certo? ou seja então o pré-natal tem que ser feito orientado com qualidade para dar opinião para dar o aconselhamento como já foi falado a orientação nutricional é fantástica tem que ter como o alimento maior da criança é o leite materno eu costumo dizer que a mulher é o único mamífero que perdeu a qualidade de mamífero se não ajudar a maioria não consegue porque dói ok? quando eu formei médico residente lá se falava que era natural a mulher sentir dor na hora que amamentava eu mesmo falava isso era uma estupidez porque hoje se sabe que a mulher que amamenta sentindo dor ela ela bloqueia a liberação de ocitocina ok? e não libera o leite então dá a mama empedrada ok? então o banco de leite é como a gente fala é a catedral do leite materno da nutrição ok? e tem um custo operacional baixíssimo eu tive o privilégio de assistir a construção dos bancos de leite no Brasil inclusive aqui no nosso meio e participei da construção do primeiro que é lá no hospital da polícia militar ok? então observa hoje o Brasil é um pioneiro em banco de leite ele tem tecnologia altamente desenvolvida e simples está exportando tecnologia de banco de leite para o mundo ok? tudo começou no Rio de Janeiro com um grupo pioneiro lá do professor João Aprijo e outra turma lá no Instituto Fernando Figueira outro item importante do pré-natal é a saúde bucal porque ó condições favoráveis antes e durante a gravidez inclusive com tratamentos preventivos e curativos principalmente no primeiro e terceiro trimestre de gravidez vão evitar que o meio bucal da mãe esteja muito contaminado durante os primeiros dias da vida do bebê ok? então a mãe com problema dentário com infecções aquela infecção é capaz de determinar o nascimento prematuro e bota em risco a vida do bebê depois que ele nasce vamos em frente ações que devem ser ofertadas pelo SUS está escrito isso tá? pré-natal nasceu tem que ter urgência e emergência materna com acesso a leitos de UTI é o que eu já falei a mãe durante a gravidez é detectado que ela está com diabetes o diabetes gestacional vai matar a criança e eu assisti isso no meu tempo de residente e nasciam bebês lindos grandes eram os gigas os grandes para a idade gestacional lindos a família adorava só que em poucas horas eles morriam o obstetra ia para a contramão e era uma infelicidade total porque ninguém entendia como o bebê tão lindo daquele morria é porque ele fazia hipoglicemia e ia embora tá certo? então controlar o diabetes gestacional é fundamental então tem que ter porta durante a gravidez porta aberta e é 24 horas para atender urgência e emergência da mãe e se preciso for ela tem que ir para a UTI vou dar um exemplo se ela entra num coma num coma diabético ela tem que ter UTI se ela faz ecrampus com pressão alta e ela não for bem conduzida morre a mãe morre entendeu? então tem que ter porta aberta para ela ser atingida ser diagnosticada e se preciso tem que ter uma UTI o parque claro que o recém-nascido tem que nascer na sala de parque ele tem que ter garantia do alojamento conjunto unidade intermediária e o TIM que é a UTI dos bebês quando necessário ok? então tem que ter isso nascer em ônibus em táxi caramba se eu tivesse numa região de mobilidade difícil lá no Amazonas numa região com dificuldade de infraestrutura se entende mas numa cidade não dá para entender isso e outra coisa a mulher está dentro da maternidade é um absurdo o bebê nascer na cama a enfermaria não tem que nascer na cama caramba ele está dentro de um hospital e se nasceu na cama a culpa não é da mulher como se a gente falasse não é porque ela tem muito filho então nasce rápido ela também não avisou não tem nada disso aí é o profissionalismo da equipe após a alta essa é outra coisa que tem que se perseguir às vezes se faz um trabalho maravilhoso com um bebezinho lá que nasceu com um quilo e cem um quilo e duzentos fica dois três meses dentro da UTIM o SUS gasta uma fortuna ele foi tratado com a equipe altamente diferenciada ok aí a bebê vai para casa e não se consegue acompanhar bem e às vezes ele morre de uma maneira estúpida por bobeira por besteira ok então observa as crianças as crianças que nascem com risco elas tem que ser acompanhada quais são as prioridades no nascimento aqui ó já está rotuado isso acompanhamento do recém-nascido de risco o que tem risco no bebê é o que nasceu prematuro é o que nasceu baixo peso é aquele que ficou muito tempo internado ok ficou muito tempo na UTI tudo isso é bebê de risco ele não pode ser comparado com outra criança que nasceu de três quilos e nasceu tudo bem não tem nada tem que ter acompanhamento todas as crianças acompanhamento do crescimento desenvolvimento e imunização todas as crianças tem que ter isso e outra coisa o prematuro reage de maneira diferente da criança termo ok o que é o recém-nascido os primeiros 28 dias mas dentro desse grupo de recém-nascido eu tenho o recém-nascido a termo que nasceu com mais de 37 semanas eu tenho os pré-tero que nasceram com menos de 37 semanas eu tenho baixo peso peso adequado três quilos mas tem a turma abaixo de dois quilos e meio e hoje em dia já se tem o baixo peso extremo menos de um quilo e meio e dentro do quilo e meio ainda tem aqueles que nascem com menos de um quilo são crianças diferentes ok e eles vão pra casa e em casa entra a estrutura da rede de assistência tem que ter promoção ao leitamento materno alimentação saudável atenção aos distúrbios nutricionais e anemia até seis meses só leite materno ok seis meses tem que entrar outros alimentos e se não tiver uma alimentação adequada rica em ferro a criança vai fazer anemia e não é dar sulfato ferroso pra todo mundo não não adianta dar sulfato ferroso se ele não come a comida que seja rica em ferro graças a Deus hoje no Brasil isso já é possível a qualquer família quer dizer eu estou falando a família de uma maneira geral claro que se ela está numa pobreza extrema não vai ter nada disso começa que não tem nem cultura pra entender tá certo outra coisa tem que ter uma abordagem das doenças respiratórias infecciosas constante pós-natal fatores de risco ó então as crianças que moram em área de risco tem que ter risco aumentado claro durante muitos anos aqui nas clínicas a gente sabia quem vinha de São Pedro bairro São Pedro caramba era o risco total São Pedro se transformou então lá tem área de risco e área de menos risco por quê? porque as famílias se desenvolveram ok nós já sabemos que tem município aqui do estado que são campeões de mandar criança pra cá com a dificuldade enorme de acompanhamento da criança tá certo as crianças de baixo peso como eu falei os prematuros que eu já falei as crianças que nascem e tem asfixia na hora do nascimento na hora que a criança engatilha pra nascer ninguém segura na hora que tá no canal de parque ninguém segura e é um período é um caminho que ele é desconhecido não existe nenhum equipamento não existe nenhum equipamento que monitore a descida pelo canal de parque não existe esse equipamento ok e aí o que que acontece como é que sina fazer parque pela experiência do parteiro como é que o parteiro experiente transmite pro discípulo dele pro aluno aquelas malícias daquele horário daquele tempo ali então precisa praticar tem que ter treinamento ok porque não tem a gravidez ela pode ser 100% ok mas na hora que vai nascer 10% é imprevisível tá e a imprevisibilidade o nome já está dizendo ninguém sabe o que que vai sair ok no passado morreram muitas mulheres ainda hoje morre mulher por causa de parto ok mas com a tecnologia já conhecida é um absurdo não tem que morrer de parto caramba tá então ó se o parto naquele momento for mal conduzido a chance de ter asfixia grave é maior e as vezes com tudo correto conduzido tudo correto por dificuldades anatômicas enfim por várias causas a criança pode nascer com apgar baixo ou com asfixia ok as vezes faz tudo certinho mas na hora que nasce dá lá um problema qualquer ainda desconhecido mas bota em risco a oxigenação da criança tendo risco a oxigenação da criança o cérebro vai sofrer aonde nasce criança quem vai fazer o parto tem que estar presente não tem que ser essa história que vai chamar tem que estar na hora porque tem 3 minutos para tomar as decisões ok e isso já é bem mapeado é o apgar é uma nota de 0 a 10 que você dá com 1 minuto e com 5 minutos ok 7, 8, 9, 10 beleza é só não atrapalhar ele sobrevive é 6 fique de olho 5 fique de olho 4, 3, 2, 1 se você não botar um tubo na traqueia dele ele está morto e não é conversar não é gritar para chamar o laringoscópio nada disso tem que ser na hora então é equipe especializada outra coisa que tem risco crianças internadas com intercorrência na maternidade ou tinha criança saiu da UTI ela estava internada muito tempo na UTI ela merece um olhar diferente porque ela tem alguma coisa diferente e às vezes é o contrário o bebê foi para casa mas a mãe ficou olho vivo naquela mãe a mãe é adolescente menos de 18 anos tem um risco aumentado a mãe tem baixa instrução menos de 8 anos de estudo tem risco aumentado que já está provado que a mortalidade tem ligação direta com o grau de instrução da mãe história de morte na criança com menos de 5 anos na família conversar com a mãe lá no pré-natal quantas vezes ficou grávida às vezes ficou grávida duas vezes perdeu um com menos de 5 anos tem um risco aumentado teve muito aborto é risco aumentado e por aí vai bom que estratégia eu posso usar uma maravilhosa que são as equipes de saúde que hoje nós temos ok então as equipes de saúde lá na unidade de saúde representam uma estratégia maravilhosa que eu vejo é porque é lá que eu estou falando fora do hospital o bebê saiu vamos imaginar que ele foi atendido legal aqui na maternidade tudo certo precisou da UTI que teve a UTI saiu inteiro ou pelo menos se acredita que ele está inteiro vai para casa em casa na hora que ele passa mal ele vai procurar o que? a unidade de saúde mais próxima a casa dele que é o certo e lá está a equipe de saúde e essa equipe deve estar atenta às crianças que não comparecem na consulta na primeira semana de vida e com 30 dias de vida se não aparecer tem que entender por que e só tem um jeito botar a turma de agente comunitário de saúde que é outro profissional fantástico que eu vejo funcionar e aí eles tem que ir na casa das pessoas tem que subir morro e não sei aonde e achar aquela criança e aquela mãe e enxergar entender para ele fazer esse raciocínio e essa ajuda ele tem que ter treinamento ele viu lá que o bebê a mãe está com dificuldade para amamentar o bebê ele vai ser o transportador dessa mãe desse bebê para a unidade de saúde para o banco de leite etc então o agente de saúde para mim ele faz um papel fantástico claro que ele sozinho não resolve nada é a mesma coisa nós dentro do hospital só que fazer não resolve também nada porque a minha meta é o bebê que virou adulto e é um brasileiro feliz da vida e cidadão é essa a ideia da gente bom nos cuidados adequados tem que ter a consulta da velha poericultura o que é a poericultura? é aquela criança que vem como falam é consulta de rotina o que ele tem? não tem nada quando a poericultura começou a ser construída no Brasil lá na década de 70 se falava o seguinte quando as mães não tem muito para conversar vai conversar com o tal do pediatra e que não fazem nada porque a criança não tem nada pois é a pediatria na formação daqueles que trabalham com criança tem nove metas para atingir com a criança que não tem nada e começa a meta de ouvir a mãe tem que ouvir a mãe a tal da mãe é maravilhosa porque é uma maquininha que dá muitas informações é só saber conversar não tem ressonância magnética que vê o que elas veem porque elas ficam com criança quando eu falo mãe é a mãe que está presente quando a mãe está trabalhando muitas vezes tem a vovó não vamos esquecer que vovó é mãe dobrada mesmo a sogra é olho de mãe ok e a avó materna ou paterna elas devem ser parceiras daquela dupla mãe e filho ok e as vezes não é nenhuma nem outra é uma cuidadora pois bem a cuidadora que está junto da criança é que ela vai acompanhar a criança então tem que ouvir o que ela vê e aí vai toda aquelas avaliações tem que ver a amamentação tem que ver o leite materno como é que está a alimentação da criança e outros alimentos e hoje nós temos outra ferramenta boa que são as triagens neonatais é o teste do pezinho do olhinho da orelhinha do coraçãozinho enfim são os zinhos aí maravilhosos porque são ferramentas que me ajudam lá no nascimento com informação que eu ia gastar miseravelmente um, dois anos para descobrir um deles é o hipotiroidismo congênito outro é a surdez e por aí vai então as triagens neonatais são fundamentais avaliar o crescimento o que é o crescimento? é o peso é o comprimento e o perímetro cefálico agora nada disso vale se não tiver um gráfico junto onde está esse gráfico? no cartão de saúde da criança é só ir lá anotar ok? e fazer o gráfico maravilhoso está lá a ferramenta já existe é só usar avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor se for lá na faculdade vai pegar o Belger que é muito mais complexo na unidade de saúde eu tenho que fazer o que? pegar a carteira de saúde da criança abrir no item lá instrumento de acompanhamento desenvolvimento neurológico está lá tudo passo a passo o que o bebê faz com um mês com dois com três isso vai até três anos eu que vou fazer na unidade de saúde não precisa eu ensino a mãe claro que eu vou perguntar sabe ler mãe? sabe sabe o exame oftalmológico seu está em dia porque a letra é muito pequenininha você lê? leio então leia aqui mãe ó lê a senhora lê a vovó vê se o bebê faz isso se ele fizer vai nesse quadradinho aqui que ele está com quatro meses bota um P de presente vocês não veem ele fazendo o que está escrito aqui bota um L de ausente e na consulta com o médico da família o médico pediatra o enfermeiro qualquer consulta fala assim ó ele não está fazendo isso aqui ó por que ele não está fazendo isso? se aqui fala que é para estar ok? então dessa maneira bem simples eu acompanho o desenvolvimento neuropsicomotor da criança outra coisa fundamental é realizar exame físico mesmo quando os bebês choram porque de oito meses mais ou menos até dois anos e meio três anos eles berram se o cérebro for bom criança com cérebro bom ele estranha as pessoas oito meses ele olha para a cara do outro cara assim que nunca viu ó está berrando nada contra mas ele estranha aquela pessoa mostra que o cérebro dele é bom não é porque o meu jaleque é branco cor de rosa verde não tem nada disso e é uma época que tem muita vacina felizmente graças a Deus está certo? é uma época que ele fica muito doente ele vai muito para os médicos então a criança que aprende está vendo tudo isso aí está certo? então na hora que vê o pessoal da saúde qualquer um qualquer um eles começam a chorar e o profissional que atende criança ele tem que ter treinamento para entender para entender esse choro e administrar esse choro claro que não é fácil ouvir bebê berrando com estetoscópio no ouvido e o som ampliado mas isso faz parte do show ok? então me serve examinar a criança é fundamental eu não tenho que pedir raio-x antes de ver a criança e no pronto-socorro o que a gente vê? a mãe falou que o garoto está com febre tossindo faz o raio-x não é isso está na contramão fica caro e às vezes não me ajuda porque às vezes o raio-x é de péssima qualidade eu irradio uma criança e não concluo nada ou faço o diagnóstico errado de pneumonia pior ainda nessa consulta eu tenho que chegar a uma hipótese eu tenho que diagnosticar quando eu falo diagnosticar eu falo de hipótese de diagnóstico como nós não acertamos tudo nós fazemos hipótese e nós sabemos que errar é humano só não erra quem não faz está certo? então eu trabalho com hipótese e se eu não tiver o embasamento científico daquela hipótese eu depois troco ele mas eu tenho que ter hipótese de diagnóstico clínica antes de ver exame é como sempre se falou a clínica é soberana o exame complementa o meu diagnóstico e eu tenho que ter treinamento para tratar e prevenir doenças e distúrbios nutricionais quando eu falo prevenir quem trabalha com criança é maravilhoso porque nós evitamos a doença enquanto que na medicina do adulto se trata doença vou dar um exemplo se você faz vacina de sarampo na criança ela não vai ter sarampo mas o que se fala é que todo homem tem que ir depois de certa idade no urologista para fazer exame de ver se tem câncer de próstata o urologista vai fazer a prevenção do câncer de próstata não ele não vai impedir ele vai diagnosticar a doença numa fase inicial e aí a chance de tratamento melhora é essa o diferencial então aqui na pediatria aqui na medicina das crianças a prevenção é fantástica toda vez que você vê uma criança tem que pedir o cartão que a gente fala cartão de vacina é o cartão atual das crianças cartão de saúde lá tem as vacinas e eu tenho uma oportunidade excelente de ver as vacinas lá não está atualizada eu atualizo eu vou orientar as vacinações e vou orientar a alimentação então uma consulta da criança que não tem queixo não tem nada eu tenho nove metas para atingir seja eu pediatra ou seja eu de qualquer área da saúde vamos lá vamos ver se eu vou ser capaz de provocar vocês para a gente ter uma discussão buscando o que? buscando a prevenção eu falo que o primeiro grande desafio é do Ministério da Saúde que é reduzir cada vez mais a mortalidade infantil porque ela não é igual no Brasil inteiro nosso Brasil é continental então é um grande desafio que lá no Amazonas como lá no Rio Grande do Sul e nós no meio tenhamos uma mortalidade de baixo valor ok? isso é um grande desafio fazer uma vacina num barco lá no Amazonas é bem diferente de fazer uma vacina aqui na capital porque tem que manter a rede de frio e a temperatura num barco subindo o Rio Amazonas não deve ser fácil entendeu? o desafio se concentra nas regiões e populações mais pobres sendo mais pobre tem menos tecnologia ok? e reflete as desigualdades sociais e aí entra eu vejo a telemedicina a telesaúde eu vejo a telesaúde a telemedicina como uma ferramenta fantástica para unir quem está lá longe com quem está aqui ok? então é uma ferramenta que nós temos que engrossar a fileira porque eu acredito nela tá? e tem ações inclusive durante a gravidez para o bebê nascer num centro que tenha recurso para atender aquele prematurinho que vai nascer o melhor transportador de criança quando nasce é o útero da mãe não é ambulância transporte de criança doente é um grande desafio nós estamos engateando nessa história ok? essa situação do desafio é agravada quando se conhece que a maioria das mortes precoces podem ser consideradas evitáveis várias mortes que a gente vê que não era para acontecer então elas são evitáveis e isso é um desafio muito grande outro grande desafio é organizar a assistência né? organizar a assistência da população infantil é um grande desafio porque ela tem que contemplar desde a unidade básica de saúde ou qualquer nome parecido ok? lá na ponta onde está o povão onde faz o grande início de uma caminhada para salvar ou não aquela criança tudo começa lá mas lá também não vai resolver nada se não tiver uma atenção especializada nos casos mais graves e como os especialistas todos eles não vão lá para a periferia tem que ter uma unidade intermediária de média complexidade e se preciso for acabar na alta complexidade e esse desafio aqui vem de 2004 está escrito o terceiro desafio do Ministério da Saúde tem que ampliar o número de profissionais não tem jeito não adianta só fabricar médicos o Espírito Santo tem cinco faculdades de medicina quando essas faculdades começarem a produzir a pleno vapor serão 500 médicos por ano doideira está certo? tem que ampliar o número de profissionais para ficar nos locais que precisa deles para salvar as crianças e esses profissionais tem que ser qualificados e não adianta eu só qualificar se eu não valorizar ele ok? não adianta? adianta tá? antigamente se falava na década de 70 que tinha que formar médico para entender das crianças tinha que ter médico de criança porque a criança não era um terço do adulto a turma de médico da época lá quando era acadêmico falava o seguinte você não sai da dose de remédio para uma criança divide por três e dá para a criança a criança não é miniatura do adulto é bem é de uma complexidade diferente ok? então observa ó tem que valorizar cada um na sua área tem espaço para todo mundo ou pelo menos tem que ter e o trabalho de equipe tem que ser valorizado mas o trabalho a valoração do profissional ela tem que ser feita porque senão não adianta ok? o quarto desafio é educação continuada das equipes de saúde da criança para todos aqueles que estão lá dentro é o médico generalista o médico da família é o enfermeiro é o auxiliar de enfermagem o agente comunitário ok? tem que dar treinamento para essa estara para essa turma faz um trabalho maravilhoso a equipe tem que ter o apoio do ginecologista obstetra tem que ter o apoio do pediatra e outros profissionais que precisam eu já falei lá atrás o dentista o nutricionista e por aí vai isso custa muita grana ok? mas eu acho que toda essa grana que se gastar com essas equipes com a qualidade dessas equipes vai ser economia o próprio SUS e eu vi eu vi a seguinte situação ó no tempo que eu era garoto rapaz se falava que os homens de sucesso fumavam Malboro fumavam Hollywood e a propaganda do cigarro era fantástica quem é dos cabelinhos branco aí lá de trás que não lembra que fumar era o status todos nós lembrando disso teve ministro teve ministro da fazenda que falou uma época que o Brasil não poderia viver sem os impostos do tabaco ok? há uns anos atrás eu ouvi um outdoor maravilhoso dizia assim ó lembram daqueles homens de sucesso que fumaram Malboro Hollywood etc morreram todos de câncer de infarto de enfisema de câncer etc ou seja gastaram-se passaram-se muitos anos o governo entender que tratar a doença é muito mais caro do que preveria a doença isso aconteceu com o cigarro eu vi e agora eu estou achando que vai acontecer a mesma coisa com as motocicletas quantidade de motocicletas que tem é fantástica e acidente de motocicleta é gravíssimo eles ficam paraplégicos ficam tetraplégicos com custo altíssimo para a nação uma criança que ela tem uma dificuldade no nascimento ela vai ter uma vida de adulto mais doente começa pelas bariátricas que nós estamos assistindo está certo no passado a desnutrição era a campeã hoje nós estamos vendo a obesidade e a obesidade com diabetes pressão alta cirurgia cardíaca e as bariátricas então observa para mim não existe modelo de saúde no mundo que aguenta pagar essa conta tem que investir no pessoal da saúde tem que acreditar nessa turma tem que selecionar e para isso tem que ter educação continuada outra coisa importante que a abordagem da criança ela tem que ser global eu não vejo o coração da criança eu não vejo a parte neurológica da criança eu vejo a criança caramba e a criancinha maior pensa a criancinha pequena com menos de dois anos você já interage com ela ok então observa ela tem que ser atendida de uma maneira global isso é básico no atendimento de crianças bom agora esse grande desafio acho que é para nós profissionais da saúde porque eu falei um monte de desafio do governo do Ministério da Saúde enfim nós da saúde os profissionais todos nós nós temos um grande desafio e junto conosco tem as famílias a força do ser humano está na família com todas as mudanças que ocorreram dentro do conceito de família nos últimos anos e eles são simples ó eles são simples é primeiro nascer bem claro nascer bem com tudo aquilo que eu já falei lá tem que ter uma boa assistência de saúde além disso tem que ter o tal do sol vitamina D custo grátis ainda eu não tenho que dar vitamina D para todo mundo Brasil é um país tropical gente por que a criança não toma sol se ela não toma sol você tem que entender a dinâmica do dia a dia dele ele tem que mamar leite de peito no começo claro que tem mãe que não quer amamentar mas isso é uma escolha dela e não compete a meio profissional crucificar a mãe antigamente a gente crucificava hoje não é o direito dela ela faz o que ela acha melhor para o filho dela e a gente não se pode esquecer que o leite materno ele além de ser vantajoso para a criança é vantajoso para a mulher porque tem menos câncer na mama está mais do que provado ok tem que ter alimentação adequada hoje com todas as encrencas da inflação etc a comida básica do brasileiro ela é possível para a maioria das famílias o comer carne a proteína lá da década de 70 que a gente ficava inventando receita para as mães dar proteína para as crianças e mandava-se fazer comida com pé de galinha ou pescoço de galinha como se fazia na época ok ou fazer doce de casca de banana e por aí e fosse hoje graças a Deus essa questão mudou hoje você observa no supermercado as crianças vão lá e eles se empanturram de tudo só que aí a oferta é grande demais eles começam a comer coisas que não devem os benditos biscoitos recheados ele é um bom fornecedor de colesterol para crianças ok o leite de vaca que antigamente era da vaca hoje ele é da caixinha com produto químico e antes que eu me esqueça tem evidências que mostram que o alimento que mais desenvolve alergia na criança dentro do primeiro ano de vida é o leite de vaca então a orientação a grávida já deve iniciar falando com ela mostrando para ela para diminuir leite de vacas e derivados durante a gestação durante a gestação embora isso tenha controvérsia tá ela deve evitar o leite de vaca e derivados e depois que o bebê nascer tentar ao máximo não introduzir leite de vaca leite de vaca são leites que se comprem em caixinha e comprem em latas em pó tem vários deles claro que melhorou muito essas formas porque antigamente era leite puro não tem que ser leite puro tem que ser fórmulas adequadas ao crescimento da criança então tem que ter alimentação adequada feita por quem sabe fazer claro que tem que ter as vacinas e as vacinas se desenvolveram maravilhosamente nesses últimos anos graças a Deus nós não temos mais sarampo crupe a geração de médico nova nem conhece nem sabe o que é isso perto do umbilical acabou esse troço o curativo umbilical é fantasticamente simples que há tanto ritual com o umbigo dos bebês primeiro banho do bebê tudo isso acabou da simplicidade total hoje agora é mudança de comportamentos antigos tem que ter conhecimento e sabedoria para ensinar então observa toda vez que uma criança pequena chega na beira de um profissional aquele profissional além da responsabilidade com aquela criança ele tem a responsabilidade de ensinar aquela mãe aquela vovó e claro que tem que ter esse quarteto maravilhoso aqui que é o afeto carinho amor e atenção perdão um mundo tão violento do jeito que está hoje nós nos perguntamos se não tem relação lá com afeto com carinho com amor e atenção é frequente atender ou atender crianças às vezes adolescentes que eu pergunto para ele o seguinte quando foi que você beijou seu pai e sua mãe não existe mais a relação do pai com a mãe e nós adultos o pai e a mãe nós temos que buscar isso porque o imaturo é ele é teu filho e isso é ensinamento ok e nós temos nós pai e mãe nós temos que demonstrar para o filho que nós gostamos dele claro que a gente gosta mas eles têm uma fase da vida que eles não acreditam nisso ok mas depende de nós mostrar para ele buscar a mostra disso ou seja você tem que viver com teu filho a perversidade disso tudo questões da vida moderna são as separações e nas separações parece que muitos filhos são terceirizados e aí depois se queixa quando o adolescente é rebelde cria problemas se envolve com o tóxico claro que o mundo do tóxico tem mais coisas mas tudo começa lá no princípio ok ok todos aqueles que já viram o nascimento de um bebê a mãe está chorando de dor lá na hora no período expulsivo estou falando no parque normal o que que acontece ela está lá orrando de dor na hora que ela vê o bebê que se coloca a criança no peito dela ela faz um misto de choro né e sorriso é um momento fantástico e ali começa a diferença é o primeiro contato pele a pele ao nascer isso é fundamental isso tem que ser preservado depois nós temos que olhar pelo sono da criança no sono é produzido hormônios do crescimento não é isso? o primeiro ano de vida é uma fase de grande crescimento e tem uma segunda fase de grande crescimento que é a adolescência então no primeiro ano de vida e de 10 a 20 anos o ser humano cresce muito nesse período tem que ter sono de qualidade e claro tem que ter lazer né o lazer para dar oportunidade para os pais conhecer os filhos e vice-versa muito obrigado era isso que eu tinha para falar estou pronto para as perguntas nós que agradecemos doutor Zaganelli pela sua excelente contribuição né pela sua disponibilidade de sempre nos brindou aí com a sua experiência que é grandiosa e nós temos algumas perguntas aqui então vamos a elas o Felipe ele pergunta em relação a maturação imunológica o timo e o baço exercem grande influência na infância claro antigamente se olhava um raio-x das crianças pequenas e tinha uma imagem do timo que não se conhecia bem na época eu era residente nessa época então quanto diagnóstico de pneumonia que se fazia porque tinha uma massa esbranquiçada no pulmão que se achava que era uma pneumonia ou um abscesso em formação não era nada disso depois se viu que era o timo o timo ele é muito desenvolvido ok mesma coisa com a amígdala e adenoide não se deve tirar a amígdala e adenoide de criança a não ser em casos excepcionais a amígdala e adenoide são órgãos linfóides eles são de defesa da criança que é muito desenvolvido até 5, 6 anos quando que eu vou tirar a adenoide de uma criança que ela respira mal primeiro eu tenho que descobrir porque que ela respira mal tem várias causas tem as causas alérgicas mas hoje em dia a gente sabe que tem um bendito refluxo cárcio-esofágico é outra situação nova quer dizer nova quer dizer de 20 anos ok então observa eu tenho que identificar porque que a adenoide daquela criança porque que aquela amígdala está infeccionando eu tenho que ter um diagnóstico disso tá e não adianta eu tirar aquele órgão que está reagindo para proteger a criança ok se eu tiver de operar uma amígdala e um adenoide eu tenho que fazer um estudo bem feito eu tenho que saber a causa se eu conseguir contornar a causa às vezes resolve o problema eu vou dar um exemplo por exemplo às vezes a criança tem um problema de refluxo que faz uma hipertrofia de adenoide de amígdala faz infecções de repetição ok e eu tiro o leite de vaca e acaba o problema então observa tem que saber entender o timo o baço o tecido linfóide de uma maneira geral ele se desenvolve maravilhosamente nessa fase ok não sei se respondi a pergunta Felipe né isso depois você escreve para a gente Felipe pelo chat mas acho que respondeu outra pergunta do doutor Marcelo Marcelo Dalla ele disse que mesmo sabendo das campanhas qual sua opinião sobre o parto normal e cesariano há de fato diferenças nos desenvolvimentos especialmente até os dois anos de idade como é que é a pergunta final se há diferença no desenvolvimento das crianças especialmente até os dois anos em relação ao parto bom Marcelo primeiro lugar é um prazer estar falando para você porque você para mim é um dos pioneiros aqui do médico de família nós tivemos o privilégio de nos encontrar alguma vez aqui na telemedicina e a gente precisava se ver mais porque você realmente faz um trabalho na ponta maravilhoso bom eu acho que tem que entender bem eu sou a favor do nascer bem o nascer bem depende de várias situações não podemos generalizar e eu vou te dar um exemplo eu nasci de parte normal com parteira ok eu nasci de parte normal com parteira hoje eu falo o seguinte olha uma parteira bem treinada numa região que não tem equipe de saúde mais desenvolvida a parteira faz um trabalho fantástico numa cidade onde se tem recurso eu acho que as mulheres devem ter o parto dentro da estrutura hospitalar é pra mim quem decide se é parte normal ou cesariana é o profissional de saúde eu não estou levando em consideração as distorções de momentos ok estou falando do meu pensamento quem decide se o parto é normal ou cesariana é o profissional é o médico que está ali na linha de frente porque a responsabilidade é dele ok é claro que se o parto for normal é muito melhor a mulher se recupera muito fácil muito mais rápido o sistema gasta menos dinheiro a recuperação da criança e da mãe é fantástica mas a cesariana existe não é por acaso você sabe disso a cesariana ela salva vidas quando bem indicada não tem essa de agendar o dia do nascimento não estou falando disso estou falando da cesariana bem indicada vou dar um exemplo uma criança com apresentação podálica primeiro filho tem que ir para a cesariana quem é que vai esperar o bebê nascer pelo pé com a possibilidade de cabeça derradeira e você perder a mãe e a criança estupidez então tem que ser parto cesariana agora tem que ser feito por gente que faz a questão do parto humanizado que se fala tanto hoje eu acho que todo parto ele tem que ser humanizado caramba o meu treinamento profissional é humanitário e se ele não for humanitário eu não tenho esse direito de praticar o que eu estou fazendo é bem simples está certo então em resumo o ideal nascer de parto normal em algumas situações nascer com parto cesariano e nasce com parto cesariano os casos indicados tem alguns casos que são controversos mas aí a equipe é que vai decidir é por isso que tem que formar as equipes e essas equipes elas tem que ser de boa qualidade lá na unidade básica nas unidades intermediárias e na ponta na assistência terciária o desafio que eu vejo do governo nessa questão toda é articular tudo isso porque tem muitos interesses envolvidos certo então cada caso é um caso não sei se respondi respondidíssimo doutora ganelli vamos para a próxima pergunta a Sueli ela pergunta até quantos dias ou meses a criança pode fazer o teste do olhinho e da orelhinha olha bem hoje nós temos o privilégio de ter a turma da fono ter a turma da oftalmo ok ter a turma da genética tudo junto tá aqui nas clínicas é com cinco dias mais ou menos você encaminha para fazer o teste da orelhinha e do pezinho eu falo o seguinte eu quero ele dentro do primeiro mês eu quero ele e a gente observa que tem famílias que tem dificuldades tá certo eu já peguei uma criança de três meses que não tinha o teste da orelhinha e nem o teste do olhinho e a mãe explicava que ia num lugar ia no outro enfim olha o que eu fiz com ela eu encaminhei ela eu encaminhei ela primeiro para o serviço social do hospital para tentar ajudar não conseguiram ajudar ela era do município meio complicado eu encaminhei ela para o serviço social da da vara da infância e juventude e botei meu telefone e fiz um bilhete lá para assistente social isso é um direito das crianças tem que ser dado não é para ser questionado eu não quero saber se tem verba se não tem verba é um direito da criança nós da saúde que atendemos crianças nós temos que lutar por eles ok então ó não tem conversa tem que ter você pode falar tem fono para todo mundo não sei mas eu sinto que a turma da fono chegou para ficar e para mostrar serviço e eu estou batendo palma para eles ok agora mais para frente mais para frente que eu falo à medida que você vai incorporando essas crianças você vai tendo outras demandas seja da fono seja da oftalma ok como é que a pediatria velha fazia para ver avaliar audição quando não tinha a equipe de fono era bem simples nos primeiros três meses nós sabemos que a criança tem um reflexo de muro é o susto a criança se assusta quem não viu um recém-nascido que ele se assusta dá um grito lá e faz um abraço esse é o reflexo de muro ele pode ser desenvolvido por estímulos táticos você pega na criança ele reage você faz uma fotografia dá o flash aquele flash luminoso pode desencadear o reflexo de muro bate uma janela ele se assusta então como é que a gente fazia na consulta de pericultura a gente perguntava mãe seu bebê se assusta ah doutor bateu a porta é certo ou quando ela falava se não não assusta eu vou rir vocês mas eu cansei de fazer isso eu falei pega uma tampa de panela desse tamanho vai próximo a criança e solta a tampa de panela era das coisas bem grosseiras para ver se a criança ouvia ou seja era o primeiro teste que se fazia quando chegava oito para nove meses a criança começa a lalação é o dadadá papapá então faz parte da consulta nossa hoje o teste da orelhinha já me mostra isso lá embaixo mas tem que ser feito e ser acompanhado depois na pericultura o teste do olim o oxigênio que é fantástico para salvar a vida principalmente dos prematuros o que acontece ele dá ele pode dar uma uma lesão no fundo de descolar a retina ele dá uma formação anormal de vasos retro atrás da retina e descola a retina dando cegueira e se dá muito oxigênio para a criança nós não sabíamos disso a gente não via isso não tinha mecanismo para ver com a história do estudo da prematuridade dos riscos do oxigênio claro que a turma da UTI começou a enxergar com a chegada do teste do olhinho maravilhoso porque você já descarrega ali você já vê aí quanto mais rápido fizer melhor mas não impede nada feito o teste do olhinho está ok mas toda consulta que a criança vem comigo eu investigo se ela tem estrabismo e se eu tiver alguma dúvida se ela tem estrabismo ou tem algum movimento anormal do globo ocular eu vou encaminhá-la para o oftalmo fazer um fundo de olho que não é fácil no bebê mas tem que ser feito e nessa nós estamos descobrindo as toxoplasmoses está certo eu não sei se consegui responder a tua pergunta depois a Sueli comentou aqui que fez a pergunta que eles são de ponto belo né eles estão com a equipe toda lá aqui eles não tem nenhum teste da orelhinha nem do olhinho só tem o do pezinho então não tem o teste da orelhinha usa a metodologia bem arcaica lá do meu tempo de residente e tenta descobrir no teu município por que que não tem está certo porque o fono faz parte do show está aí ok a mesma coisa o teste do olhinho a sociedade de pediatria inclusive começou a treinar pessoas para fazer esse teste do olhinho né e o desafio grande é que essas essas ferramentas cheguem no Brasil inteiro porque não tem profissional para todo o Brasil ok como fazer então a turma que está longe gostaria de ter né como é que faz aí eu acho que entra a telemedicina nas pontas ali para tentar entender as coisas e ajudar no que é possível doutor Zaganelli o Marcelo fez vamos tentar um pouquinho mais rápido pelo adiantado da hora eu acho que muitas pessoas já estão saindo né mas vamos tentar ir mais rápido então o doutor o doutor Marcelo ainda fez outra pergunta né ele disse que sabemos que a que a estratégia dessa ajuda a família trabalha ou deveria trabalhar com promoção de saúde com alta prevalência de pertences na população adulta seria correta uma restrição de sal desde a infância aos seis meses introduzimos a comida de sal o termo não teria que ser modificado e ainda ele faz outra pergunta se a restrição de sal fosse realizada de fato em larga escala poderíamos ter mais pessoas com problemas de tireoide Marcelo muito dos problemas da saúde hoje está lá no submercado está no hábito na televisão que está ensinando coisas indevidas dá licença existe um uso exagerado do sal hoje em dia está certo aliás são os pozinhos brancos é o açúcar o sal e a cocaína que são as tragédias que nós estamos vendo está certo existe um exagero disso tudo o sal além de trazer o problema da hipertensão ele tem o problema do iodo mas isso é normalização do alimentar e aí eu não sou competente para falar nisso mas que exige exagero é o que a pediatria está fazendo as papinhas do bebê hoje em dia elas já são sem sal está certo é a mãe estranha que fala pô doutor essa comida vai ficar horrorosa aí eu falo assim mas você está ensinando o seu bebê e nós ensinamos isso nós que ensinamos ok às vezes o pai não quer que o bebê come mas ele está lá com a saleira então a saleira na mesa lá é um desastre mas as famílias tem que tomar consciência disso e os órgãos que controlam os alimentos tem que entender que isso faz mal mas aí tem os poderios econômicos que eu acho que faz um jogo diferente né então menos sal não tem dúvida menos açúcar não tem dúvida outro era o que que ele perguntou se essa restrição de sal poderia trazer mais problemas de tireoide para as pessoas com certeza é o que eu acabei de falar é isso mesmo é isso aí nós temos muitas pessoas que estão com problema de tireoide o que é isso cara deve ter alguma coisa que está interferindo e o sal eu acho que é um grande suspeito essa questão toda respondido nós temos duas fonos aqui com a gente a Carolina e a Aline nos assistindo e elas agradecem ao senhor pelo reconhecimento da profissão doutor Zaganelli vamos das perguntas novamente então a Raquel ela pergunta se deve-se estimular ou não a abertura do prepúrcio da criança na consulta de poeira e cultura eu acho que você já respondeu essa na palestra anterior vou pegar esse gancho outra vez olha bem no meu tempo de residente nós éramos treinados a abrir o prepúrcio ok e eu mesmo reduzia mas se achava que aquela coisa não era tão legal assim porque sangrava e depois vieram as pesquisas e mostraram que toda vez que você tenta reduzir vai ferir forma uma fissura que depois cicatriza e forma um anel fibrótico muito mais espesso quer dizer piora a fimosa a fimosa é normal em toda criança todo menino não tem jeito ele tem fimosa a maioria dele tem fimosa o que eu tenho que ter certeza é se ele tem jato urinário então o bebê nasceu lá nas minhas consultas de poericultura eu tenho que perguntar a mãe mãe ele faz xixi longe ele tem um jato desse tamanzinho pelo menos a maioria das mães no começo não sabe enxergar ele faz xixi eu falei não é fazer xixi ele tem jato se ele tiver jato ele não tem válvula de ureta posterior eu já tirei uma má formação importante se ele não tem jato mas a ponta do piruzinho dele lá fica abaulada ele tem um prepúcio que está obstruindo a saída da urina forma um balão isso é fácil lá na consulta eu reduzo um tiquinho pouquinho tá certo e eu deixo aquela fimose quietinha não vou futucar aqui até 3 anos em geral ela abre com 3, 4 anos não abriu eu vou usar uma pomada que abre ok quando que eu vou operar a fimose tá certo quando é filho de judeu por questões religiosas o judeu corta ok mas a maioria nossa brasileira aqui não tem esse hábito de fazer isso então não precisa cortar a fimose quando o bebê nasce nas primeiras lá nas primeiras semanas depois opera quando raramente eu mando operar e antes de mandar operar eu vou fazer o que eu vou tem que acompanhar a criança é claro e usa a pomada claro as vezes aqui nas clínicas nós atendemos garoto de 10, 12 anos quer dizer já um adolescente com fimose cerrada bom aí é uma maldade com ele ele não teve um pediatra na vida ou não teve um médico na vida dele o que que acontece o adolescente com ereção é um troço extremamente doloroso né e é um assunto que ele não gosta de conversar muito então ele sofre em silêncio horroroso tá certo é por isso que exame de criança ele pode não começar com a criança despida mas ele tem que terminar com a criança despida claro protegendo o pudor da criança e todas essas questões que todos nós conhecemos tá certo então ó nada de operar a fimose campanha contra a operação de fimose pelo menos por minha parte eu converso isso com cirurgiões pediátricas e a maioria dos bons profissionais são a favor de isso aliás eu aprendi muito com eles ok é igual a amígdala não tem que operar a amígdala tem que entender a amígdala a minha tiraram mas não era para tirar ok outra pergunta respondido a outra pergunta da Raquel ela pergunta se as finascidos prematuros nas consultas de pericultura devem ser atendidos somente pelo pediatra ou eles podem passar pelas consultas de enfermagem se abriu Raquel uma questão bem interessante o prematuro como eu falei ele tem um diferencial ok dependendo da idade do prematuro ele leva um tempo para igualar o peso dele ele leva um tempo para igualar estou falando com a criança termo com a criança o comprimento e o perímetro e ele tem características próprias eu acho que a criança tem que ser atendida por qualquer profissional que tenha competência para atender tem médico incompetente e enfermeiro competente ou vice-versa eu já passei dessa fase de achar que é só o médico que sabe é só a enfermeira não tem nada disso eu acho que dentro da saúde tem todas as áreas cada um tem que ter consciência profissional e responsabilidade com aquilo que está atendendo uma família para entregar um filho para a gente atender ele está dando o maior bem que ele tem para você e às vezes nós somos desconhecidos dele ok então observa eu faço pela criança que eu estou atendendo como eu faço pelo meu filho é esse que é o princípio geral se você como enfermeira tem competência para atender com qualidade nada contra está certo agora tem que ter competência está certo e eu já conheci excelentes enfermeiros como conheci péssimos enfermeiros excelentes profissionais médicos e péssimos médicos ok e as áreas as profissões elas já são definidas e eu acho que esse negócio de puxar para lá ou puxar para cá perde todos os profissionais ok então ó competência no atendimento e vamos salvar as criancinhas e fazer com que elas vivam com qualidade só isso às vezes uma palavra numa consulta de qualquer profissional ela é incentiva para levar aquilo para frente às vezes você não consegue resolver tudo mas você tem uma conexão com o outro e você resolve o problema da criança é assim que eu enxergo hoje as várias profissões não atendendo a criança a meta é a criança não sou eu é ela não sou eu excelente resposta Toza Ganelli outra pergunta em relação da Sueli da Ana Coutinho do At.Belo ela pergunta quais os principais cuidados que se deve ter com o recém-nascido de uma mãe dependente química qual? os cuidados que se deve ter com o recém-nascido de uma mãe dependente química essa é uma questão da modernidade e é uma tragédia que eu vejo eu vejo a pessoa que é dependente químico coitado é muito é muito triste essa questão e se ela não está tomando conta dela eu acho que ela não tem capacidade de cuidar do bebê dela então já tem um grande desafio quem vai ficar com esse bebê infelizmente os abrigos nossos eles não têm a qualidade para salvar essas crianças e como eu falei lá no começo a criança precisa de um pai e de uma mãe ok? então eu não sei te responder viu? não sei e nós estamos vendo aqui os filhos do crack os filhos do dependente estamos vendo o recém-nascido com o síndrome de abstinência da cocaína é uma tragédia total e o fantástico disso que eu estou vendo crianças sobreviver eu tenho uma que hoje ela está com 5 anos e ela foi adotada lá no hospital infantil com a seguinte história posso contar uma historinha? só para ilustrar isso que você está falando a criança nasceu a mãe era dependente química e entrou o conselho de tutelar tirou da família porque não tinha ninguém que quisesse a criança botou no abrigo a criança com poucos dias no abrigo teve uma infecção pulmonar foi para o hospital infantil lá do Praia do Canto que é outra estrutura fantástica para salvar a vida de criança e lá imaginem vocês ele ficou entre alta e volta para o abrigo volta para o hospital ele ficou seis meses nessa história ele já tinha tracosomia tinha derrame pleural drenado e etc ele estava no hospital sem ninguém ver uns cinco meses não sei por que cargas d'água passou um casal lá olharam para ele e falaram eu vou levar ele para casa fizeram o termo de adoção pegaram essa criança eles montaram era uma família que tinha recurso montaram uma enfermaria em casa e levaram a criança para casa essa criança hoje se vocês veem ele foi curtido na barriga de uma mãe independente ok sofreu feito um condenado nos primeiros meses certo mudou de família tá hoje é fantástico como essa criança é inteligente como ele pergunta com a tracosomia dele com a ruquidão dele de vez em quando com o apoio da fono tá certo enfim a criança precisa de uma família independente químico para mim não tem domínio dele ingeriu a droga acabou é isso então observa não tem que fazer a sociedade nossa não tem um mecanismo bom ainda porque só o conselho de tutela o conselho de tutela também faz um trabalho fantástico mas falta uma ferramenta maior que é a substituição do lar dessa criança tá certo nada substitui o lar de uma criança acho nada Zaganelli mas tem algum cuidado específico quando esse bebê chega na unidade de saúde esse bebê de uma mãe independente química tem algum cuidado nada específico para esse bebê olha bem se a criança está sadia a primeira dificuldade e o cuidado que você tem que ter são as informações porque tudo que se faz no atendimento da criança é baseado na informação de uma mãe se essa dependente está com ele como é que você vai acreditar nas informações dela tá certo claro se entrar os direitos da mãe ninguém deveria ter o direito de tomar o filho de uma mãe ninguém ok e se uma mãe dá uma criança é porque ela está no desespero total de causa ou ela tem um problema psiquiátrico qualquer então observa ó dependente químico pra mim ele não tem condição de acompanhar a criança aí vai depender das condições que a criança nasceu se ela nasceu sobreviveu e está bem tanto está bem que foi pra unidade de saúde eu acho que ela pode ser conduzida como qualquer outra criança de acordo com o que ela é uma prematura ela é uma criança termo entendeu aí tem que acompanhar não existe um manual acho eu e se tiver eu quero aprender porque é filho de um drogado que tem que fazer isso ou aquilo a mais eu acho que não criança é criança e esse Luiz aí o nome dele é Luiz ele é um exemplo típico disso eu não fiz nada diferente com ele eu incentivei a mãe incentivei o pai são guerreiros tá certo então observa a criança precisa de um lar precisa de afeto carinho amor e atenção disso e isso vai fazer a diferença porque vai impulsionar o profissional a buscar ajuda o profissional solicitado sendo de boa qualidade ele vai entender o apelo daquela família e corre e faz você faz pelo seu filho aquilo que você não faria por você ok? respondidíssimo vamos para a última pergunta que é do Felipe ele pergunta se após os seis meses de vida as mamadas noturnas elas devem ser mantidas ou estimuladas após os seis meses de vida as mamadas noturnas devem ser mantidas? é boa pergunta essa olha bem o esforço maior pela amamentação ok? nos primeiros meses o bebê vai mamar de madrugada depois dos seis meses teoricamente ele tem que comer outros alimentos e aí tem as correntes né? para comer os outros alimentos não pode mais mamar no peito eu acho que não deve ser bem assim para mim depois dos seis meses o leite matéria ele entra de sobremesa em todas as refeições claro com a mãe orientada para cada vez insistir mais nos outros alimentos mas não esquecer que o leite materno ele continua útil a mamada da madrugada acho eu que você está querendo se referir o problema da cárie é isso? então observa é uma grande questão a mamadeira eu sei que é a formadora de cárie é mais do que documentado o leite materno tem as questões ele como tem os açúcares dele claro que teoricamente poderá desenvolver mas o benefício do leite materno é tão grande que eu passo a bola para a mãe e deixo ela decidir ok? um bebê de seis meses sete meses teoricamente se ele mamar quando levanta acordar de manhã e quando ele vai dormir à noite lá para as nove dez horas da noite porque aí dá tempo a mãe trabalhar fora dá tempo ela ir para a faculdade depois como muitos estão indo ok? e o resto é quem vai cuidar do bebê que é a comida que vai chegar para o bebê depois que a mãe chega em casa com o bebê de sete meses no cérebro dele aquela mãe aquela imagem que ele já idolatra né? tinha desaparecido e aparece ele vai grudar nela não tem jeito então a mãe desmamar para ficar livre do bebê durante a noite para ela dormir é uma doce ilusão ok? porque na hora que o bebê vê a mãe ele quer ficar com ela aliás a mãe que ensinou isso ele aprendeu já como a mãe tem a mama é a conexão a mama é a conexão mãe-bebê tá certo? então faz a diferença e se o bebê estiver doente mais ainda porque ele para de comer tudo mas não para de mamar no peito e não tem mãe sadia mentalmente que consiga trabalhar e se livrar do problema do filhinho dela doente ela está sempre ligada então observa como é que eu resolvo no consultório eu falo para os alunos aqui a mãe à noite ela decide se ela quer continuar dando de mamar ou não ela vai criar o hábito é e não precisa ter muita briga durante as madrugadas porque o bebê vai botar a boca no mundo tem alguns que acordam de noite a mãe vai lá faz um carinho e está resolvido mas tem outros que quer o peito mesmo não tem conversa e aí a mãe tem que optar turmas começam a dar mamadeira é uma conduta equivocada vai desmamar o bebê e vai me trocar um leite de ótima qualidade e de má qualidade que vai fazer muito mais cárie e ela não vai conseguir dormir porque alguém tem que dar essa mamadeira tá certo? então a conversa é o seguinte mãe o seu leite faz a diferença se não tem jeito ele quer mamar de madrugada dá o peito pra ele de madrugada simplifica a vida tá certo? claro quando ele for na consulta de poericultura você já está ensinando ela a fazer higiene dos dentes logo que for possível você orienta ela a ir pro dentista porque tem dentista de crianças hoje graças a Deus ok? então a questão você tem que resolver de uma maneira simples muito bom eu acho que foi a nossa última pergunta mais uma vez eu queria agradecer a sua sempre disponibilidade de estar aqui conosco as respostas foram respondidas como mesmo diz o senhor de uma forma fantástica bem afiado mesmo como diz o Marcel aqui e o senhor gostaria de fazer alguma complementação de falar mais alguma coisa? gostaria repetindo mais uma vez é um prazer muito grande saber que o Marcelo está aí na outra ponta aí e não se esqueça meu pedido Marcelo vamos nos ver mais vamos interagir mais e vamos usar essa ferramenta fantástica que é o tele-saúde os outros profissionais o que eu quero dizer é o seguinte olha nós estamos aqui na ponta as equipes aqui eu sou fã delas o que eu vejo nessa maternidade fazer aqui na pediatria é maravilhoso nada disso vai valer nada porque essas crianças elas tem que voltar para as famílias delas e lá na ponta vocês são os radares aí que vão salvar essas crianças se a gente tiver o privilégio de juntar a ponta de vocês ali com a gente aqui fica fantástico em todas as áreas está certo já tem tecnologia hoje na tele-saúde que a gente pode fazer muita coisa ok e eu estou falando de treinamento eu estou falando foi falado de negócio do acho que foi o Marcelo que falou o negócio do teste do do olhinho está certo as sociedades da área de saúde todas elas elas tem mecanismo estratégico de ensino o desafio é levar o conhecimento a todo o cantão do Brasil está certo quanto mais para dentro do interior a gente conseguir levar melhor nós não somos mais importantes que você cada um da sua está certo o desafio é fazer isso com boa qualidade o desafio é fazer isso de boa qualidade nós aqui eu estou à disposição já falei com Karina enquanto que eu tiver com meus neurônios funcionando eu quero ajudar está certo eu sinto um privilégio ter assistido tudo isso que eu falei para vocês e quis o homem lá de cima de me dar um presente eu tenho trinetas trigêmeas duas com 850 gramas e uma com 680 já fizeram três aninhos estão lindas maravilhosas é outra coisa que eu vi o seguinte é o desafio pela vida com qualidade está certo tratar com criança salvar criança é maravilhoso isso renova gente eu me sinto cada vez mais jovem com vontade de aprender cada vez mais e nós vejo a grandeza da área da saúde a quantidade dos especialistas que são importantes claro é especialista mas não é a palavra final porque ninguém faz nada sozinho está certo então é com muito prazer que eu vim aqui hoje vou voltar quantas vezes a Karina me convocar e estou fazendo um trabalho junto com os outros professores da pediatria para a gente engrossar fileira com vocês está certo e juntar fileira com mecanismos simples e a melhor solução do problema é aquele quando a resposta é fácil é simples e que qualquer um seja capaz de aprender e replicar muito obrigado pela paciência de todos vocês agora eu vou te pedir um favor Karina eu queria que tudo isso que está escrito aqui na tela que eu não consegui ler tudo que você me arranjasse e se o teu inscrito me mandasse tem como eu vou ver se tem como vou pedir para o pessoal do TI do IFES é muito interessante essa pergunta é isso mas eu anotei algumas tá tudo bem beleza muito obrigado a vocês então esperamos contar com você sempre doutor Zaganelli aqui conosco viu então eu agradeço a todos a todos que ficaram até agora com a gente fiquei muito feliz nós tivemos muitos participantes peço a vocês que continuem essa participação porque como eu sempre falo aqui o Telesaúde ele é feito para vocês profissionais de saúde então continuem participando e divulguem né essa palestra e as outras que nós já temos já temos no site para os demais profissionais tá ok a Ana Paula ela sugeriu um tema cito patológico de colo do útero e discussão sobre os resultados e eu quero dizer para vocês que nós já estamos planejando essa web conferência e provavelmente ela ocorrerá agora em abril tá ok Karina só para fazer eu estou vendo aqui o que o Marcelo escreveu com muita sabedoria é a lembrança da turma lá do IFES né graças a eles que esse processo todo começou muito bem Marcelo pela lembrança eu tinha passado batido isso aí mas é uma referência que eu acho que nós temos que fazer cada vez mais a turma do IFES né é o Rodrigo né que é o coordenador isso é isso aí é as coisas não acontecem por acaso na verdade nós somos uma equipe às vezes eu que apareço aqui mais né mas nós somos uma equipe como o Marcelo falou né em parceria da CESA o CAN e IFES estamos todos trabalhando para que vocês tenham os melhores serviços no telesaúde tá bom então boa tarde a todos e até a próxima web conferência muito obrigado